Olá, 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 olá amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda Aqui é Emerson de Ossain, editor do blog, de volta aí depois desses dias de folga, né? Bom, eu já tinha avisado bem antes, tá? Em quatro vídeos em que eu iria parar no dia 23, 24, 25 e dia 26 Hoje é dia 27, agora em duas horas eu estou fazendo esse vídeo, então eu parei cinco dias, né? E eu já tinha avisado nos vídeos, já tinha avisado na comunidade, eu já tinha avisado na nossa página, no Facebook, no Instagram Tudo que é lugar possível em que eu iria parar esses quatro, cinco, talvez até seis dias E tinha deixado vídeos prontos, né? Tá, cheguei agora, agora, ó, pode ver, ó, não estou careca, barba para ser feito, né? E estava num local sem acesso à internet, por questão minha mesmo Não é para atender ninguém mesmo, eu tenho um telefone lá, né? Que é para casos de emergência, mas aí é para amigos íntimos e ou familiares E emergência é assim, ó, morreu o fulano, morreu a fulana Isso é emergência, né? Aí deixei avisado lá, só esse tipo de emergência aqui E óbvio que os mais íntimos sabem aonde eu estou Me encontro, ó Eu vou deixar umas fotinhos aí na comunidade para vocês verem É no meio do campo, fazenda, tá? No Rio Grande do Sul Temos ovelha, gado, pavão Criação de pavão, tudo que é bicho que vocês imaginarem E é uma montanha enorme aqui Outra montanha enorme aqui E é num vale que eu fico assim, que passa um rio Ou seja, é espetacular, é o paraíso E como eu disse naquele outro vídeo, eu precisava parar Né? Parar, parar tudo, larga tudo Para descansar o corpo e a cabeça Pode ver, barba de 4, 5 dias Cabelo também de 4, 5 dias E eu já tinha avisado vocês, pessoal Quem quer o atendimento via baralho cigano e cartas ciganas Se antecipem ao final do ano Porque eu vou tirar os 5, 6 dias E outra coisa Não adianta ficarem mandando mensagem Tentando entrar em contato Porque eu estaria offline Avisei e nos últimos 5 vídeos Volta lá e olha que eu avisei Inclusive nos vídeos gravados, pré-gravados Né? Então assim, voltamos Hoje, dia 27 Então por que eu estou trazendo essa mensagem para vocês Segunda, dia 27 Terça, dia 28 Quarta, dia 29 30, já não estou mais entre vocês de novo Ou seja, quem ainda quer os atendimentos via baralho cigano Consulta cartas ciganas Para saber como será o ano de 2022 Vocês tem só mais 4 dias Tá bom? Aí depois, dia 29 À noite, eu ó Vaso de novo Vou voltar pra lá Então vou ficar 29 30 31 Dia 1 E dia 2 Ou seja, eu vou ficar mais 5 dias Offline Então, não terei contato via celular Porque eu quero Na verdade, lá o sinal de internet Não pega Tá bom? Então não adianta ficarem mandando mensagens Estou avisando novamente Cheguei agora Tem Milhares de De mensagens Pessoal Eu só vi 5 dias depois E tem gente me xingando Porque eu não quero atender Porque eu não quero falar Eu avisei Então, ó Quem quer uma consulta agora Tem hoje, dia 27 Tem dia 28 Tem dia 29 Depois eu vou sumir durante 5 dias Novamente Então não adianta entrar por inbox da página Não adianta mandar e-mail Não adianta mandar mensagem pelo Instagram Não adianta mandar mensagem pela comunidade Não adianta mandar mensagem pelo Pinterest Faltou alguma coisa Não adianta mandar mensagem pelo blogger, né Pelos comentários do blog, né E nem nos comentários do canal Porque eu só vou ver na volta Pelo final do dia 2 Início do dia 3 Olha a minha cara de cansado Peguei a estrada e eu tô podre de cansado Podre de cansado mesmo Daqui a pouco eu vou terminar de fazer umas coisas no rancho Tem que fazer, né E depois eu vou dar uma descansada, tá Dei mais tarde de noite Eu vou ver as outras Todas as mensagens Vou responder ao pessoal aí E... Ah! Emergência, emergência, emergência Gente, só existe um tipo de emergência Que eu penso na vida É aquela que tu tem que sair correndo pra hospital Porque tu tá morrendo Isso é emergência E como eu não sou médico, né Então procure um hospital secado de emergência De novo Eu avisei muito antes Que eu ia tirar 5 dias de férias E eu não ia atender ninguém Tá bom? Nossa, ele já tá fechado Férias coletivas E eu já me dei essas férias coletivas Me darei mais 5 dias de férias coletivas De novo Dia 29 de dezembro agora Ó, até a minha voz como é que tá Na quarta-feira Dia 30 na quinta-feira No dia 31 na sexta-feira Dia 1 no sábado Dia 2 no domingo Dia 3 Vai depender de como vai estar a estrada Aí eu venho de manhã Ou final da tarde Então se eu escolher no final da tarde Eu vou conversar com vocês As mensagens Eu vou ler Vou ver todos vocês Só no dia 4 de janeiro Vai dar quase 6 dias offline Não adianta mandar mensagem Mandem uma mensagem Ok? Que aí no dia 5 ou dia 6 Quando eu voltar Não, perdão Né? 2, 3 No dia 4 Quando eu voltar Nesses 6 dias Que eu vou ficar fora Aí eu vou ler E vou responder Não adianta ficar mandando Uma mensagem em cima do outro Mandar o e-mail Mandar pelo Instagram A mesma mensagem Tudo Eu não vou estar vendo Tá? Ah, mas ele tá me bloqueando Não quer falar comigo não Galerinha Eu vou deixar umas fotos Na comunidade Para vocês se apaixonarem Para o local que eu estava E o local que eu estou indo Estarei indo novamente Natureza, natureza Tem até animais selvagens Para vocês terem uma ideia Aonde eu estou Tá? É para descansar a cabeça Mesmo E digo para vocês Querem uma dica preciosa? Tirem 5, 6 dias Peguem o celular Bota dentro de uma gaveta Ou vão que nem eu Para um local Que não pega nem internet Nem celular E descansem no corpo E descansem A mente de vocês Então, de novo Quer já ter a sua consulta Via carta ciganos E baralho ciganos Quer saber sobre os seus aconselhos Acontecimentos Para 2022 Está tendo problema E quer ter uma Fazer uma consulta Sobre o problema Que tu está tendo agora Tu tem hoje Dia 27 Tu tem terça Dia 28 Tem quarta-feira Dia 29 E aí depois Só no ano que vem Tá bom? Vou tentar responder A todos Agora Até o final da tarde Vou dar uma descansada Eu vim de bem longe Estou bem cansado O corpo Botei no outro blog Já botei umas coisinhas No outro blog Primeiro E Vou Fazer uns vídeos Os vídeos Que vocês vão ver Até o dia 30 Eu vou ver Se eu consigo fazer Um pouquinho mais de vídeo Tá? Mas eu estou bem cansado Mesmo assim Eu vou deixar Vídeos gravados Então esses vídeos Serão Gra-va-dos Eu vou ver Os comentários Perguntas Questionamentos Só lá pelo dia 2 Ou dia 3 De janeiro Tá bom? Então aí Tu botou o comentário Sonhei com tal coisa Que nem ali Estava olhando Tem 8 comentários De Perguntas sobre o sonho Que eu não respondi Faz 5 dias E a criatura Mandando todo dia Pô Não vai me responder Olha os vídeos Que eu tinha feito antes 5 dias Eu vou estar offline Então Todos os comentários Que deram nos vídeos Que estão vendo Por isso que é importante Se inscrever E acionar o sino De notificações Porque quem não se inscreve E não aciona o sino De notificações Não vai ficar sabendo De que eu não estou Online Eu estou offline E não estou respondendo Porque eu estou No meio do mato E porque eu quero Descansar Tá bom? Meus queridos Minhas queridas Depois eu vou dar Uma respondida Nos comentários Ali Que eu Pelo menos Um likezinho Eu vou deixar Ali pra vocês Tá? Pra vocês verem Que eu dei um oi Ali pra vocês Dá uma olhadinha Nas fotinhas Que eu vou deixar Na comunidade Ali do local Que eu estava Espetacular Espetacular mesmo No meio No meio dos bichos No meio das ovelhas No meio do pavão Criação de pavão No meio do gado No meio da bicharada Ah, outra coisa Eu não fui pra descansar Trabalhando Eu estou assim Porque eu estava Trabalhando também No campo Adoro a lida do campo Sou gaúcho Pra quem não sabe E adoro a lida do campo Então Trabalhando mesmo De verdade Olha como é que eu estou Mas enfim Vocês tem mais Três dias Pra fazer as consultas Tá bom, galerinha? E depois Eu vou ficar mais Cinco dias offline E não adianta Ficar me xingando Ali que eu não respondo É óbvio Eu não estou vendo Eu acabei de falar Estou acabando De falar pra vocês Mais uma vez De novo Novamente Estarei cinco dias Offline Não adianta Ficar me xingando Que eu não estou respondendo Porque eu estou offline Estou avisando Então vou responder Comentários a partir Do dia 29 Só vou responder Lá pelo dia 2 Ou 3 de janeiro Ou seja Só no ano Que vem Ok? Então um abraço A todos Meu nome é Emerson Jossain Eu sou editor Do blog Do canal Entidades Ciganas A Umbanda Eu já tenho Dois vídeos Preparados Que eu tinha deixado Farei mais alguns vídeos Pra deixar pronto Né? Pra não deixar Sem vídeos Nessa semana Óbvio Aí outra coisa Meus queridos Meus queridos Natal Finjano Empresas fecham Todo mundo Para E eu não vou E outra coisa Eu não tenho A intenção De ser Jesus Cristo Pra querer salvar o mundo Nem condições E nem intenção Eu tenho Então Como eu disse Pra vocês Dá uma olhada Aí outra coisa Não precisa nem fazer barba Imagina Tomar só teu banho E dormir Não precisar se ficar Né? Aí a energia Da natureza Tá no meio Da natureza É tudo de bom Né? E quase que eu não volto Porque eu já queria Ficar morando Pra sempre Lá E aí não teria mais O blog Nem o canal Né? Então já se cuida Daqui a pouco eu sumo Eu É porque eu já tô morando Decidi Morar Total e completamente Lá E lá É só internet Via satélite Pra vocês terem uma ideia Da onde eu estou Tá? E tem lugares lá Que nem a internet Do via satélite Pega Mais legal ainda Então essa é a minha dica Pra vocês Aproveitem Tirem uns dias No meio do mato Mas no meio do mato No meio da floresta Com bugio Com elefante Que nem aquela moça Que fez aquela coisa Da floresta amazônica Pegando fogo E desenhou uma Uma girafa Topeira Pelo amor de Deus Mas Vá pro meio do mato Respira oxigênio puro Escuta o passarinho Cantando Eu já tô no meio do mato Eu tô indo pro lugar Mais no meio do mato ainda Escuta o bugio Bugio é um macaco Gritando As árvores As aves nativas Que tu não Ó Há muitos anos Tu não escuta Cantando Viva A tua Vida Como tem Que ser Em vida Porque o tempo É curto E temos Que aproveitar Tá bom? Um abraço Então a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau